Os desafios da dignidade da vida indígena é abordada no 14º Intereclesial da SEBS. A cultura nativa de nosso país, historicamente, sofre a pressão da urbanização, principalmente a partir do século XX, na mudança do Brasil rural para o Brasil das cidades. Índios de comunidades de todo o país mostram que a luz do Evangelho também é para os primeiros habitantes de nosso Brasil. As comunidades indígenas da SEBS celebram, de modo bem peculiar, Cristo salvador da humanidade. A igreja precisa evangelizar também as cidades. Nossas cidades são muito descristianizadas e muito ainda construídas para o asfalto, para as empresas, para o automóvel. O fato é essa palavra de Deus, um Deus que fala a esse povo. Eu escutei o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Então, é esta esperança que nos anima, especialmente aqui no Intereclesial, aqui em Londrina, com uma igreja dinâmica, viva, frente ao Estado de São Jeremias, mas com gente toda do Brasil, a gente sente e se anima para uma igreja que tem que ir à luta, concretizar, como Moisés, a palavra de Deus. Hoje vivemos em cidades, ou quem não vive na cidade, vive no campo, vive a mentalidade urbana. Então, tomar consciência dos desafios é ver a cidade não como um problema, mas como uma oportunidade para que se resolvam os problemas fundamentais da vida da população. O Intereclesial traz reflexões históricas, visando ações concretas para desafios atuais, como o emprego. O trabalho é um dos principais desafios do mundo urbano. Não tem trabalho para todo mundo, tem muito trabalho precarizado, muita gente em condições quase análogas à escravidão também no mundo urbano. Então, tem uma vastidão de desempregados, sobretudo nas periferias, nas grandes cidades, nas favelas, de gente procurando trabalho. A maioria dos desempregados, dos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, estão nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades onde não tem nenhum tipo de outro trabalho para ajudar essas pessoas, sobretudo dar um suporte para a família. O grito das comunidades, clamando um olhar para os esquecidos, marca o encontro em Londrina.